Amados, como disse o pastor Demias, eu sou pastor da igreja em Vila Bela, servindo a Deus ali. Então veja que o nosso assunto sempre é voltado para o ensino, para o pastorado. E nessa feita, eu quero trabalhar com os irmãos, um assunto de cunho doutrinário, mas voltando para o dia a dia da igreja, voltando para a prática da igreja. E confesso aos irmãos que, ainda pensando nesse culto de hoje, hoje pela manhã, entendi na direção de Deus de tratar esse assunto com os irmãos. Então eu quero convidá-los para Romanos, capítulo de número 13. Romanos, capítulo de número 13. O versículo 1 ao 7, privilégio de rever aqui vários obreiros, amigos, que nós também fizemos aqui no decorrer desses anos, companheiros da mesa diretora. Trouxe até um abraço aqui de um obreiro meu, que é oriundo dessa casa, e congrega comigo há muitos anos lá em São Paulo, pastor Levi, e mandou um abraço aqui ao senhor, pastor, que o senhor foi padrinho de casamento dele. Ontem ele estava comigo, ontem, na igreja sede, ele é a esposa, e sabendo que eu ia estar aqui hoje, ele disse, leva um abraço ao pastor. Romanos 13, a partir do verso 1, diz assim, Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenância de Deus. E os que resistem, trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu? Pois não temei a autoridade? Faz o bem, terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão ou debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador, para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeito, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atentando sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Diga comigo, a quem honra? Honra. Bendito Deus e Pai. Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grato pela viagem que fiz, pela comunhão desta igreja, porque estamos na noite deste dia. Senhor, aqui estão os teus servos, se deslocaram depois de um dia de trabalho. Chegaram, Senhor, por mais. Chegaram pela sua palavra, com desejo de ouvir a Tua voz. Pai, Tu és aquele que sempre está interessadíssimo em nos falar. Portanto, Senhor, há uma direção do Teu Espírito na noite deste dia, para ministrar ao coração de cada crente neste ambiente. Portanto, no nome, que é sobre todos os nomes, no nome de Jesus, o Teu Filho, nós assim cremos, Senhor, que o Teu Espírito já está presente neste lugar. E é Ele o Mestre por excelência. É Ele, Senhor, quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, nós neutralizamos agora, Senhor, toda a barreira no mundo espiritual. Senhor, nós neutralizamos agora, ó Deus, todo o pensamento contrário à Tua Palavra, mas que todos estejam cativos à ministração da mesma. Ó Espírito de Deus, toma este ambiente de culto. ministra sobre cada vida, sobre cada coração. Nós quebramos agora, Senhor, toda a potestade, todo o principado, toda a influência contrária ao bom andamento deste culto. Mas que a Tua Palavra restaure, que a Tua Palavra levante, que a Tua Palavra alegre, que a Tua Palavra transforme. Ô, eterno, soberano, Tu és digno de honra, de glória, de louvor. É por isso que estamos aqui, porque o Senhor se faz presente neste lugar. Espírito, 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 sopra aqui o Teu vento nesta noite. Toda a mente esteja presa à Tua Palavra. Ô, no nome de Jesus. Podem tomar assento. Meus amados, o assunto que pretendo dar aqui aos irmãos, pelo menos um lampejo, pelo menos uma boa introdução, na noite deste dia, é o tema de autoridade espiritual. Patricio Melan, tudo bem? É o tema de autoridade espiritual. Esse tema, muito, 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 além do que alguns interpretam, que é um tema voltado a ministério, que é um tema voltado a obreiros, eu quero dizer que esse tema de autoridade, ele envolve todo o crente. E não só envolve todo o crente, mas ele envolve toda a área de liderança, toda a área de comando. Onde houver necessidade de uma liderança, ali há necessidade dessa autoridade presente. O texto que, ora, nós lemos, é um texto escrito por Paulo, a igreja de Roma. Paulo não esteve presente nesta igreja, mas Paulo foi informado acerca de tudo o que acontecia na igreja de Roma. E baseado nisso, com o desejo de estar presente com esses irmãos, Paulo se antecipa e escreve essa epístola, e especialmente no capítulo 13, Paulo escreve esta fala para responder, responder um questionamento daquela igreja. Qual era o questionamento daquela igreja? Paulo, é necessário que nós estejamos sujeitos às autoridades? Eles estavam se referindo, obviamente, sobre as autoridades romanas, sobre os imperadores que dominavam o Império Romano. e a igreja estava debaixo do comando desse Império. Então, a pergunta foi, Paulo, é lícito que nós agora, que nos convertemos, estejamos sujeitos a eles? E Paulo, irmão, vai responder à igreja acerca desse questionamento. E quando Paulo vai responder acerca desse questionamento, ele nos traz uma verdadeira riqueza doutrinária sobre o tema de autoridade e como isso se dá no cotidiano, como isso se dá em todas as esferas de liderança. Não existe uma liderança onde a autoridade não esteja presente. Isso na igreja, no governo secular, no casamento, em todas as áreas, essa autoridade está presente. Então, quando Paulo trata disso, Paulo procura fazer uma divisão, deixar claro que nós somos devedores de pagar a cada um o que ele merece. Ou seja, a quem nós devemos submissão, submissão. A quem nós devemos tributo, tributo. A quem nós devemos honra, honra. E Paulo começa, irmão, simplesmente assim, dizendo a necessidade que temos de nos submeter à autoridade. E olha a resposta de Paulo em primeiro lugar. Olha qual era a visão de Paulo em primeiro lugar. Paulo disse que não há autoridade que não seja constituída por Deus. Você já parou para pensar nisso? Paulo disse que não há autoridade que não seja ordenada por Deus. E por que é que Paulo faz essa afirmação à igreja de Roma? Porque Paulo vai informar que Deus é o único detentor de toda a autoridade. Deus é o único que possui, de fato, toda a autoridade. Pastor Edilson está dizendo de autoridade? Afinal de contas, o que é que é autoridade? Autoridade não é a mesma coisa de poder? Não, meus irmãos. Não. Poder, alguém pode lhe transferir. Poder, a legalidade pode lhe transferir. Por exemplo, numa instituição, existe o que nós chamamos de organização. Que é o que? É estatuto, é ata, é eleição. Isso te dá poder. Agora, autoridade só Deus confere. Enquanto o poder te dá condição para governar, a autoridade te dá legitimidade para governar. Isso são coisas totalmente distintas. Então, vejamos que Paulo vai dizer que só Deus é o detentor de toda a autoridade. Então, veja, no céu, na terra e embaixo dela, não há ninguém, ninguém possuidor de autoridade a não ser Deus. E o que é autoridade, então, pastor, se ela não é poder? A autoridade é o sistema pelo qual Deus governa. Deus governa todas as coisas. Deus é Senhor de todas as coisas. Mas como Deus governa, pastor? Deus governa através da sua autoridade. Lembra do que disse Jesus em João 4, quando a mulher samaritana pergunta, Senhor, aonde devemos adorar? Jesus faz uma afirmação tremenda. Ele disse, olha, os adoradores do Pai o adoram em espírito e em verdade. Por quê? Porque o Pai é espírito. É bom lembrarmos nessa noite, irmão, que Deus é espírito. E Deus só manifesta-se na terra através de pessoas, através de um homem. Por quê? Porque o Salmo 115 diz que Deus deu, Deus entregou a terra aos homens. E quando Deus entrega, está entregue. Deus não viola princípio, irmão. Deus não quebra princípio. Deus não é igual eu, que dá de manhã, toma de tarde. Não. Deus entregou, está entregue. Veja que Deus, ao entregar a terra ao homem, Deus legalizou. Isso chama-se legalidade. Deus estava dizendo, só pode agir na terra homem. É por isso que a terra não é morada de Deus. A terra não é morada de demônios. A terra é morada de homens. Só homem pode habitar na terra. E tem mais um detalhe, irmão. A terra é nossa. A terra só não contribui para quem não domina ela. Para quem não bate continência para ela. Por quê? Porque Deus entregou e disse para Adão. Adão, pode dominar a terra. Deixa eu te dizer, a terra gira todos os dias em volta do sol. Mas eu e você, se dermos bom dia para o sol todo dia. E dizer, vem mais um dia. E você começar a se movimentar na terra. Eu quero dizer que a benção está na terra. A vitória está na terra. A conquista está na terra. E Deus tem muita coisa para você na terra. Agora tem que dar bom dia para o sol. E encarar a terra. Porque a terra está em movimento. E no movimento tem bênção para você. No movimento tem vitória para você. Ou, você crê nisso? Mas quando Deus tem um problema para resolver na terra. Ele precisa vir à terra. E quando Deus precisa vir à terra, meus irmãos. Ele não viola a sua palavra. Ele não vem na terra. A não ser pela porta. Qual foi a porta? A porta de entrada. É por isso que Ele disse, da mulher vai nascer um. A mulher era a porta de entrada na terra. É por isso que antes de Deus criar a mulher para o homem. Ele cria a mulher para Ele mesmo. Porque Deus é onisciente. Deus já sabia que o homem ia cair. Deus já sabia que precisava de um plano de redenção. A Bíblia diz que nós fomos eleitos nele. Salvo por ele. Desde a fundação do mundo. O plano de salvação já estava estabelecido. E quando Deus precisa vir à terra, não tem problema. Sabe por quê? Porque Deus se fez homem e habitou entre nós. É, Ele não violou. É por isso que em João 10, 10, Jesus disse assim. Eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que entra pela porta. Agora, aquele que não é pastor é ladrão e salteador. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu cheguei aqui e eu entrei pela porta. É por isso que Ele é 100% homem. 100% Deus. É por isso que Ele tem direito legal de estar aqui. Satanás não, irmão. É por isso que a Bíblia diz. Diz Paulo aos Efésios capítulo 4. No verso 26, Paulo diz. Não deis lugar ao diabo. Irmão, se os crentes resolver o mês todo dizer. Eu não vou dar lugar ao diabo. Minha boca você não usa. Minha mão você não usa. Meus olhos você não usa. Se você fizer uma greve com o inferno. O culto é outro. A tua casa é outra. A tua vida é outra. O ambiente é outro. O nome de Deus é glorificado. Amacandara, charavacamara. E a presença dEle está aqui. Naipiacopia, nasopropia, ga. Então veja que a autoridade é o sistema pelo qual Deus goa. E Deus é espírito. O que é que significa isso? Para Deus governar, Ele precisa de um corpo. Para Deus se manifestar em governo. Ele precisa de um veículo. É por isso que Paulo diz que nós somos o templo do... Deus mora na terra. Aonde, pastor? Aí. Aí. Deus mora aí. É gostoso saber que Ele mora aí, né? Agora segura aí. Ele também governa através daí. Então veja. A autoridade é o sistema pelo qual Deus goa. Deus governa todas as coisas pela sua autoria. Ele se manifesta pelo poder, mas governa pela autoridade. Aonde, pastor? No mundo espiritual. Digo, no mundo espiritual. No mundo físico. Na igreja. Na família. Nos governos seculares. Daniel disse que é Ele quem põe rei e quem tira rei. Pastor, mas não é a democracia? Sim. Deus respeita a democracia, mas só governa quem Ele quer. Chama-se vontade de permitir. E se Ele permite, é porque Ele tem propósito. Veja então. Só Deus tem toda a autoridade. Sim ou não? Agora Deus é Espírito. Ele precisa governar, pastor Nebiso. O que é que Ele faz então? Ele pega dessa autoridade que é dEle. Só Ele tem. E sabe o que Ele faz? Ele delega. E o que é que nós temos então? Autoridade delegada. E quem é uma autoridade delegada? É alguém que Deus conferiu a autoridade. Para governar. O sistema de governo é de Deus. A autoridade é de Deus. E quem é esse alguém? Esse alguém é só um portador da autoridade. Simples assim. Agora, vamos ver isso de uma forma mais ampla. Aonde Deus, aonde Deus delega essa autoridade? Diga comigo, no mundo espiritual. A quem? Aos anjos. Num eterno passado, o que é que Deus fez? Deus pegou dessa autoridade que era dEle. Chamou um dos seus anjos, chamado de Luzbel. Ou portador de luz. E colocou sobre ele autoridade. Autoridade sobre o quê? Olha, você vai governar sobre todos os anjos. E colocou ele, diz a Bíblia, a luz de Ezequiel 28. Colocou ele no Éden. A palavra Éden quer dizer, lugar de delícia. Que Éden é esse? Não é o Éden de Adão. Mas era o Éden original. Aonde? Na terra original. E quando a gente fala de terra original, entra um pouquinho de escatologia, mas eu vou só passar isso aí. A luz de Gênesis 1, A terra não é criada. A terra é reordenada. Porque o texto diz assim, E a terra era, sem forma e vazia. Deus no capítulo 1, Ele não está criando a terra. Ele está reordem. Significa que ela já existe. Quem é que estava nessa terra original? Os anjos. Fazendo o quê? O que eles fazem até hoje de mais especial. ensaiando para cantar. Tem gente que quer cantar sem ensaiar. Até os anjos ensaiam para cantar, irmão. Qual era a função? Deus ungiu um querubim. Deu a ele a sua autoridade. E a autoridade presente, ela destaca. Ele era o protetor, o portador da luz. O que ele fazia? Ele estava no Éden de Deus, regendo todo o couro celestial. Quantos componentes tinha naquele couro, irmão? Daniel disse que era milhares, de milhares, de milhares. Sabe o que Daniel está dizendo? Faltou número na matemática para contar quantos tinha. Será que tinha anjo com força ou não? Qual era a função dele? Qual era a função dele? A função dele era reunir todos os anjos e conduzir diante do trono. Para quê? Para cultuar, celebrar a Jeová. Ele não tinha outra função, se não governar esses anjos e convergí-los para a adoração. Eles subiam diante do trono, porque subiam, porque ele estava embaixo. Esta era a função. Eles, diante do trono, se curvavam. O que Deus fez? Deus deu a ele essa liderança. Deus deu a ele a autoridade sobre todos os anjos. Acontece que, há um detalhe aqui. Embaixo, no Éden, ele brilhava. Mas, quando ele subia, o brilho dele desaparecia. Por que o brilho dele desaparecia? Porque ele ia diante do trono. E o brilho do menor some, como o do maior chega. Vou repetir isso. O brilho do menor some, quando o maior chega. Ele tem a autoridade embaixo, mas em cima está quem delegou a autoridade. E quem delega a autoridade, é maior do que quem recebe essa autoridade. Qual o problema dele? Ele sobe. E quando ele sobe, a glória do trono é tão forte, que o brilho dele desaparece. entre todos os anjos, ele é destaque. Mas, perante Deus, se você olha o texto direitinho, ele começa a ficar incomodado com isso. será que isso se parece com alguma coisa? Ele não tem limite. E o que é que ele faz? Ezequiel disse, que ele começa a fazer uma multiplicação do seu comércio. Sabe o que significa essa palavra no original? Ele faz um recuge. A palavra recuge quer dizer tráfego de influência. Satanás foi o primeiro traficante, irmão. Quem é que ele traficou, pastor Edir? Droga? Quem é que ele traficou? Traficou memoração, fuxico, fermento, inveja, calúnia. Primeiro traficante. O que é que ele tem? Obrigado, pastor. Muita mercadoria ruim. O que é que ele tem, irmão? Ele tem um desejo. Eu vou subir e vou estabelecer o meu trono. Aí já é Isaías vendo isso. Capítulo 14. Acima do dele. Isaías disse que ele resolveu pôr da banda do norte, que equivale do lado direito. Interessante isso. Por que que ele está incomodado de colocar o trono dele acima do trono que está do lado direito? Quem é que está do lado direito? Desceu, voltou e sentou do lado direito de novo. No capítulo 17 de João, Jesus disse assim, Pai me glorifica agora com aquela glória que eu tinha antes que o mundo me conhecesse. Então ele está incomodado com a presença dele. O que é que ele faz? Ele começa a um tráfico de influência. Qual a influência? A influência sobre aqueles que estavam sob a liderança dele, irmão. E ele começa a dizer para os anjos o seguinte, olha, eu vou parafrasear o texto. Pessoal, meu trono está muito pobre aqui embaixo, está muito devagar aqui. Olha o que ele disse. Eu vou subir e eu vou ser semelhante, quer dizer, eu vou ser igual. Eu vou ser igual. Ele está lá em cima, eu quero estar lá em cima também. Ele tem o trono lá, eu quero ter o trono lá também. Então ele começa um trabalho de convencimento. E vai convencendo, vai convencendo. A Bíblia diz que ele convence uma terça parte, irmão, convenceu muita gente. Notícia ruim anda. Uma terça parte ele convenceu. e resolveram, resolveram se insurgir contra o governo. Lembra que eu disse que a autoridade é o sistema pelo qual Deus go... Deus está governando os anjos através dele. Ele agora, ele disse, eu vou fundar a minha própria congregação. A palavra congregação quer dizer eu vou congregar para mim. o que que ele está congregando para ele? Ele está congregando para ele o alheio. Ele está congregando para ele o que foi entregue na mão dele para ele exercer governo. Ele pega o que não era dele e diz eu vou trazê-los comigo e eu vou fundar a minha própria congregação. Eu vou estabelecer o meu trono e eu serei semelhante ao Altíssimo. Eu e ele somos iguais. e o que é que ele faz? Ele consegue arrebanhar e subiu. Alguns pregadores disseram assim irmão, lá no céu teve divisão. Eu quero dizer a vocês que no céu ninguém divide nada. O céu é santo, irmão. A divisão começou embaixo. É ali que ele prepara tudo. e quando ele prepara que ele subiu Deus que não é apanhado de surpresa em nada o abateu. Nós temos duas visões para isso. Uma delas é Apocalipse 12. Ai da terra! Porque ele desceu, foi lançado. João no arrebatamento irmãos, ele vê passado presente e futuro. Mas tem um detalhe. parte desses anjos, parte dos 30%, quando resolveu partir para a quebra do princípio da autoridade e viu que não ia dar certo, resolveu voltar para trás. Quando ele resolveu voltar, Deus disse não tem lugar para ser mais. Porque eu estou falando de princípio, irmão. Pecado de conduta é pecado contra a santidade de Deus. Pecado de princípio é pecado contra o caráter de Deus. E todas as vezes que o caráter de Deus, que é um princípio estabelecido por ele, está sendo violado, Deus age. Por que Deus age? Porque Deus não deixa de ser santo, Deus não deixa de ser justo, Deus não deixa de ser misericordioso, Deus não deixa de ser onisciente, Deus não deixa de ser onipotente, Deus não deixa de ser onipresente. Então, esses são princípios invioláveis. E se isso for ameaçado, Deus sentencia. Alguém lê para mim Judas 6? Vamos olhar para Judas 6, só para a gente entender esse princípio e seguir. Quem achou, possa ler bem alto. Está lá, melhor ainda, vamos ler todos juntos? Um, dois, três. o que nós temos aí? Judas, todo o contexto, ele vai falar deles. Mas ele disse, há os anjos que não guardaram. Quem são esses? Aqueles que resolveram ir, mas do meio do caminho ele disse, olha, vai que não dá certo isso aqui. Agora, no céu não pode entrar mais. Para trás não querem vir o satanás. O que Deus faz? Deus os guarda em prisão. Está guardado para o dia do juízo, que é o dia da grande tribulação. Não saíram de lá até hoje. Pois bem, diga comigo, aqui houve a primeira quebra da autoridade estabelecida. Então, aonde é que temos a origem da desobediência e da insubmissão? Na queda de Lúcifer. A partir daí, com a queda dele, Deus destruiu a habitação original dele. é por isso que a terra tornou-se sem forma e vazia. No céu não pode entrar, embaixo Deus destrói, o que é que ele faz? A luz de Efésios 6, Paulo diz que ele vai e estabelece o seu trono nos ares e funda, funda o seu próprio reino, chamado de reino das trevas. O que temos agora? reino de Deus e reino das trevas. Todos eles têm base que sustenta. Digo comigo, reino de Deus é sustentado pela obediência e a submissão. Reino das trevas é sustentado pela desobediência e insubmissão. Significa o que irmão? Todas as vezes que Deus encontra um desobediente, seja em qual área for, Deus vê nele a figura do diabo. Se não der para glória, diga ai, mas diga alguma coisa. Será, pastor, diz? Será não, isso é sério, irmão. O que faz Deus agora? Gênesis 1, 26, Deus havia criado o homem, a sua imagem e a sua semelhança, em espírito, em espírito. Olha para nós, João, Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. O que está aí? Amém, só até aí. Olha Gênesis 2, 7, agora. O que está aí? Peraí, então, é dois homens, é um em Gênesis 1, 26, e é outro em Gênesis 2, 7? Não. 1, 26, Deus, forma. Em Gênesis 2, 7, Deus cria. Por que dessa criação? Porque o homem é um ser espiritual. Eu sou espírito, possuo uma alma, habito no corpo. É que Deus vem e restaura a terra. Restaura a terra. cria nela agora, cria nela agora um jardim, cria nela agora um jardim, chamado Éden, vegetal, não mineral. Pega o homem, pastor Neemias, que ele já criou em Gênesis 1, 26, faz para esse homem uma casa. é Gênesis 2, 7. Ele faz a casa para ele. Pega o homem que ele cria, o homem espírito, e leva para dentro da casa. Agora, no momento de colocar na casa, ele acende a luz. Que jeito que ele acende a luz? Aí o homem foi feito alma vivente. Agora nós temos o homem espiritual, na casa terrena, com a alma, que é o sopro divino nele. E ele foi feito tricotomia. O que ele faz agora? Ele pega esse homem, coloca no jardim, com um propósito só, adorá-lo. Meu irmão, nós nascemos para adorar. Todo homem tem essa necessidade de adorar. E ele faz outro negócio. Dá a ele o domínio, isso é outra história. Mas ele disse, Adão, é o seguinte, você fica aqui, e eu vou fazer um negócio. Todo dia eu venho te visitar. Agora, eu disse que quando rompeu o princípio da autoridade, os anjos caídos, na pessoa de Lúcifer, estabeleceu seu reino nos ares. Acima dele, está o trono de Deus. É claro que Deus é Espírito. Mas vamos pensar em Deus descendo o horto. Onde é que ele tem que passar para ele chegar a um tardão na terra? No trono do atrevido. E quando ele vem, pastor Neb, é capetado, abrindo ala, Jeová está vindo, para onde é que ele está indo? Ele está indo lá no Éden. O que ele está indo fazer lá? Você não está sabendo? Não, ele criou um jardim novo. Aquele lugar que a gente morava, ele destruiu, e agora fez um negócio bonito lá. Criou o homem, colocou lá. E tem um detalhe, a gente tinha que subir para adorar, mas agora é ele que desce. É ele que desce. Deus coloca o homem no Éden, e sabe o que Deus faz? Deus faz o mesmo, Ricardo, que havia feito com o querubim ungido. O querubim ungido, Deus disse, olha, lidera sobre os anjos. Para Adão, você estava lendo em Gênesis 2,7, ele disse, Adão, a terra é tua, domina ela. Você manda nesse negócio aí, Adão. Diga assim, a autoridade, delegada, ao homem, na terra. Deus delega os anjos, eles quebram. Rompe a adoração, funda o seu próprio reino. Deus disse, agora eu vou delegar o homem. Adão não precisou correr atrás de, nenhum animal. Adão, chama. Porque quem tem autoridade, irmão, fala baixo, não precisa nem gritar. Se você começar a dizer, quem manda sou eu, é porque você não está mandando faz tempo. Porque quem tem autoridade, atrai. O Espírito de Deus vai se mover de uma forma poderosa aqui nesta noite. Escute isso. Escute isso. Ele coloca Adão lá e diz, Adão domine. E a Bíblia diz que ele domina sobre os peixes, sobre todos os animais. O que ele dá a Adão? Ele dá a Adão. Benção em todas as dimensões. Qualquer dia eu vou falar disso aqui. Três níveis que Deus coloca Adão no Éden. Comunhão com ele. Saúde física. Com a mente. Com a mente. Irmão, que mente tinha Adão? Fala aí para mim. Sem um computador. Sem um celular desse seu. Para anotar. Ele colocou o nome em todos os animais. E a Bíblia diz que ele os chamava pelo nome. Será que tinha a mente ou não? E a saúde física? Lavrava os quatro jardins. Em volta dos quatro rios. Lavava o jardim que não era pequeno. E nem suar, suava. Não é irmão? Esse era Adão. Aí Deus olhou. Olha para mim Gênesis 2, 22. Deus olhou do céu e disse. Tá bom, Adão está na benção. Por que que Adão está na benção? Por que que Adão tem saúde? Por que que Adão tem comunhão com Deus? Por que que Adão come de todo fruto do jardim? Adão tem prosperidade. Vamos segurar isso aqui. Diga comigo assim. Adão tem comunhão com Deus. Saúde em abundância. Prosperidade em tudo. Lembra que ele não tinha falta de nada. Ele tinha abundância. Diga assim. Diga para o seu irmão. Diga assim. Você sabe por quê? Porque ele estava em obediência. Olha o que Deus faz. Gênesis 2, 22. E da costela que o Senhor Deus tomou. Formou uma mulher e fez o quê? Segue, segue o 23. E disse Adão, essa é agora? Mas olha, olha o 21 lá primeiro. Para a gente ver o quê? Qual é o propósito de Deus nisso? Olha o 21. 20, 20, 20, 20. E para Adão não se achava o quê? Então, Deus resolve fazer o quê? Adão está na bênção. Eu vou fazer, eu vou trazer alguém para cooperar com Adão. Diga assim, cooperar. Eu vou ajudar. Ajudar o quê? Adão é quem manda no Éden. Adão é quem pôs o nome em tudo. Adão é quem tem autoridade no Éden. Então, eu vou trazer alguém para ajudar Adão. Aí eu aprendo um princípio aqui. Olha o que Deus disse. Eu vou trazer uma ajudadora para Adão. Eu não vou trazer alguém para ajudar Adão a mandar. Eu vou trazer alguém para cooperar com Adão. Porque quem manda é Adão. Olha para quem está desse lado e diga assim. Deus não estabelece duas visões no mesmo ambiente. Porque uma visão dentro de outra visão gera divisão. Não funciona, irmão. Não funciona. Eva não vem para mandar no Éden. Eva vem para cooperar com Adão no Éden. Por quê? Porque Adão já era autoridade no Éden. Deixa eu te ensinar um negócio aqui nessa noite. Quando você chegar em qualquer ambiente. Olha, ô pastor Nemias, eu posso fazer... Lá vem a irmã. Eu posso fazer parte do circo de oração? Pode, minha irmã. Então, não se apresente ao circo de oração. Chega e diz assim. O que é que eu tenho que fazer aqui no circo de oração? Não. A primeira pergunta que a irmã vai fazer é o seguinte. A quem que eu tenho que obedecer aqui no circo de oração? Diga assim. Antes do trabalho. Deus busca obediência. Esse é o princípio. O que faz Eva então? Eva vem cooperar. Por quê? Porque no jardim já tem uma autoridade estabelecer. Lembre-se que agora tem um problema. Qual é o problema? Adão e Eva estão na ênfase do reino de Deus. O que é que eles estão fazendo? Eles estão em comunhão com Deus. Estão abençoados em todas as áreas. Todos os dias Deus vem. E agora? Do lado de lá tem um pessoal que fundou um reino chamado Reino das Trevas. e que está à procura de gente para congregar com eles. E disse, olha, vamos ver se a gente consegue transferir o Adão para cá, a Eva para cá. E como é que nós vamos fazer? Deixa comigo, eu vou pela serpente. E vou fazer um convite. Vocês conhecem essa história. Ele chega através da serpente. A serpente fala. Eva come. Morreu ou não? Quando ela comeu, ela morreu ou não? Não. Pelo contrário. Ela comeu e disse, olha, não me aconteceu nada. Tranquila. Ela vai até Adão. E disse, Adão, Adão, eu comi e não teve problema. Adão disse, é verdade, Eva, me dê para cá. Comeu também. Quando ele comeu, ele percebeu que tinha alguma coisa errada. Por que que só quando Adão come é que percebe? Porque a autoridade estava sobre ele. Quem introduziu o pecado no mundo? Quem foi que introduziu? Quem introduziu o pecado no mundo? Cadê? Cadê? Você já era para o culto? Quem introduziu o pecado no mundo? Foi Adão ou foi Eva? Foi Adão ou foi Eva? Mas é comum a gente ouvir que é Eva. O problema é a Eva, irmão. Sim ou não? Mas Paulo disse que o pecado entrou por quem? Por um? Não disse que foi por uma mulher. Diz que foi por um homem. Por que por um homem? Porque Deus quando desce em Gênesis 3, 9 do jardim, Ele não chama Eva. Ele chama Adão. Por que que Deus não chama Eva e chama Adão? Porque Deus só tem compromisso com quem Ele estabelece, irmão. Com quem é a autoridade estabelecida. E qual é o problema? A pergunta que eu faço nessa noite é... O que que Adão estava fazendo, Enquanto Eva estava batendo papo com a serpente? O problema não é as evas, irmão. É os Adão que não cuidam das evas. Pastor, a eva é um problema. Não, o problema é você, meu irmão. Que não cuida da sua eva. O problema é que a eva veio para ajudar e você deixa a eva mandar. A eva está atravessando o farol e você não está vendo, irmão. O que é que é isso? A autoridade estabelecida na família, meu irmão. Pode mudar a constituição, pode levantar movimento A, movimento B, feminista. Levante quem quiser. Mas o negócio não funciona, o contrário. Pastor, mas lá em casa a gente entrou num acordo. Eu deixo ela mandar para a gente ficar em paz. Meu irmão, você deixa, mas o céu não deixa. Não funciona assim. Esse negócio não é eu que faço, não é você que vai. É o céu quem estabeleceu, meu irmão. Ou você assume uma posição, levanta a cabeça e se coloca na brecha dizendo não. O comando está aqui, a autoridade está aqui. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. A autoridade é diferente de poder. O dia que você casou. O pastor disse, eis que vos declaro marido e mulher. Você recebeu poder. Pela lei do casamento. Porque casamento é superior à religião. Você recebeu poder. Agora, do dia do casamento para frente, você começou a conquistar a autoridade. Número um, se você tem posição de mantenedor. Se você cuida. Olha o que disse Paulo aos Efésios, capítulo 5. Isso é assunto para encontro de casais. Poucos dias eu estava fazendo um seminário desse com a minha esposa. E ela aplicou isso em uma sala separada com as mulheres. Depois, quando a gente juntou, as irmãs perguntaram. Pastor, é assim mesmo? Eu falei, é desse jeito. A Bíblia diz que o homem deve amar a mulher, a pôr de morrer por ela. Morrer por ela, irmão. A ponto que a Bíblia diz que a mulher tem que amar o marido, a pôr de viver para ele. Se essas duas pontas estiverem amarradas, a bênção de Deus é grande em casa, na família. Porque a autoridade paira lá. E aonde tem autoridade, tem o governo de Deus. O que temos aqui então? Temos a quebra da autoridade na vida do homem. De lá para cá, meu irmão, escute isso. De lá para cá. Eu e você. Só debaixo do sangue de Cristo. É que a gente consegue dominar esse negócio. Porque está no DNA. O que é que temos em Adão? Autoridade delegada à família. Ao homem. Adão quebra. Aonde mais Deus delega a sua autoridade, pastor? Ele chama Adão para a reunião. Chama Eva. Chama a serpente. E ele diz o seguinte, olha. Dessa semente, eu vou levantar um. Que vai fazer o caminho contrário. E ele vai trazer o homem de volta para o Éden. Porque Deus colocou o homem para fora. Porque todas as vezes que você quebra, Deus pune. E colocou um querubim com a espada. Dizendo, o homem não entra aqui. Mas em Cristo há uma promessa. Qual é a promessa? Eu vou trazê-lo de volta. É por isso que o dia que ele está sendo apresentado no templo, o velho Simeão. Levanta e diz. Eu vejo. O que você está vendo, Simeão? Eu vejo uma espada. Que ultrapassa a sua alma. Que espada era aquela? Ele está vendo ele entrar no Éden de volta. Fazendo o quê? Pagando o preço, irmão. Aí Paulo vai escrever isso em Filipenses 2. Paulo começa no verso 9, dizendo. Ei, sendo ele Deus. Deus não usurpou. O atrevido usurpou o lugar. Ele não. Ele deixou o lugar. Sendo ele Deus. Não usurpou o ser igual a Deus. Antes, antes. Se humilhou a si mesmo. Ei, assumindo o lugar de cruz. Ei, descendo, descendo. Se humilhando, pagando o preço. Aí a Bíblia diz que Deus não o abate como abateu o atrevido. Mas Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu o nome que é sobre todos os nomes. Para que ao nome de Jesus todos os joelhos se dobrem. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E Paulo disse, Deus estava em Cristo. Fazendo o quê? Reconciliando. Trazendo. O homem de volta. O dia que Jesus estava jantando na casa de Ezaquiel. Ezaquiel resolveu confessar o pecado. Quando ele confessou, Jesus parou o jantar e disse, já que ele confessou, vamos ministrar a salvação. Virou para o discípulo e disse, hoje veio salvação esta casa. Por quê? Porque o Filho do homem veio buscar salvar o que se havia perdido. Através da desobediência o homem estava perdido diante de Deus desde o Éden. Todas as vezes que o homem está no caminho da desobediência, da insubmissão, ele está perdido. Mas Jesus acende o farol do céu e diz, eu vou achar ele. Eu vou achar ele. É por isso que eu estou aqui, porque ele me achou. É por isso que você está aqui, é porque ele te achou. Ele te achou. Deixa eu ver se os obedientes vieram para o culto nesta noite e foram achados por Deus. Achados por Deus! Mas eu disse que Deus governa. Eu disse que Deus está no comando. Ele governa a família através da sua autoridade. Ele governa o mundo espiritual através da sua autoridade. E a igreja? Se você olha para esse mesmo Cristo que veio resgatar. Paulo segue dizendo a igreja em Éfeso. Cumprindo o que disse Jesus a Pedro. Jesus está numa reunião com Pedro. E qual é a reunião? Junto com os discípulos ele disse. Quem diz os homens? Ser o filho do homem. Ah, Senhor, diz muita coisa. Uns diz com o Senhor Elias, outros Jeremias. Tá bom. Eu quero saber de vocês. Pedro disse. Entendi. Tu és o Cristo. O filho do Deus vivo. Ok, Pedro? Eu só vou te informar uma coisa. Você não teve essa revelação de você, não. Isso foi meu pai que te revelou. Agora, deixa eu te dar uma informação. Já que meu pai te revelou, eu vou estabelecer a minha igreja. Eu venho com o propósito de tirá-los para fora. E tem uma coisa, Pedro. A minha igreja, as portas do inferno, não farão frente a ela mais. Não estarão mais diante dela. Não prevalecerão. O que Jesus estava dizendo com isso? Pastor, Jesus estava dizendo com isso que o inferno não para a igreja. Depende. Depende, irmão. Depende. Jesus não estava dizendo isso. Jesus não estava falando que a igreja não é combatida. Jesus não estava falando que a igreja não pode ser perseguida. Jesus estava se referindo ao seio de Abraão. A luz de Lucas 16, irmão, está no seio de Abraão, era estar vizinho do inferno. Era estar em descanso aqui, escutando gemido ali. Sabe o que Jesus falou? Eu vou edificar a minha igreja. No momento que ele estava na cruz, um dos malfeitores, convencido que ele era o Cristo, disse, Senhor! Lembra de mim! Quando estivesse no teu reino, Jesus disse, hoje mesmo estará comigo no seio de Abraão. Foi isso? Está onde? Aí Paulo disse que quando ele morre, ele desceu, ele não subiu não. Mateus 4, 16, diz que o povo que estava em trevas, viu uma grande luz. Quem? Os que estavam na escuridão ali. Porque quando Jesus andou aqui, ele disse assim, eu sou a luz do mundo. Mas o mesmo versículo diz mais, para aqueles que habitam, na região da sombra da morte, a luz raiou. Quem viu Jesus fisicamente, viu ele como a luz. Mas quem estava lá embaixo, viu raiada a luz. Se apagar todas essas luzes aqui, quando bater a mão no interruptor, a luz vai raiar. Pois bem, quando ele deu o brado na cruz, ele desceu. E quando ele vai descendo, nas partes mais baixas, porque desde a cruz, desculpa, desde o Gênesis, até a cruz, todos que morriam, desciam. Descia para onde? Se era salvo. Descia para o seio de Abraão. Salvo do quê? Salvo do juízo temporário de Deus. Mas descia fazer o quê? Descia para esperar. Esperar melhor do que eu e você. Por quê? Porque eles estavam esperando que ele ainda viria, que ele ainda morreria para salvar eles. Então eles morrem e descem para o seio de Abraão, para aguardar o Redentor. Por isso que quando ele dá o brado na cruz, lá tem o poder da morte que está acumulado. morrer na antiga aliança, era medo, era pavor. É por isso que Jó, quando fala da morte, é por isso que Salomão, quando fala da morte, é pavor. Porque morrer a descer, desde o Gênesis, Satanás tem o direito legal sobre a morte, é por isso que ele disputa sobre o corpo de Moisés. Mas agora, eles estão lá, porta a porta com o inferno. Quem domina lá é ele, ele tem a chave, qual é a chave? A morte. Mas de repente, a luz raiou. Quem é que vem descendo? É ele. Ele pega a chave, se me dê a chave aqui, se por favor, me dê a chave. Aí eu amo isso, irmão. A Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro. Sabe o que é levar cativo o cativeiro, irmão? É levar o passarinho dentro da gaiola. Você já viu o pássaro na gaiola? O pássaro é o cativo, a gaiola é o cativeiro. Você sabe o que fez Jesus? Ele arrancou o seio de Abraão. Olhou para Abraão, para Jó, para Elias, para Moisés, todos que lá estavam e pegou e fez isso, ó. Vem comigo. Aí Paulo, 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 Paulo que era crente, irmão. Se Paulo fosse itinerante, ou se fosse qualquer um outro de nós, Paulo já gravava um DVD, saia vendendo aquela visão. Mas ele escreveu assim, conheço um homem. Falou nem que era ele. Não sei se no corpo, se fora do corpo. Foi arrebatado. Ele foi ao terceiro céu. Ele ouviu coisas inefáveis. A saber! Ele foi no Pará. Porque ele levou o cativo, o cativeiro, estabeleceu o Pará. e aí abriu uma agência na terra. Que agência é essa? A minha igreja. Meu irmão, há uma onda agora no Brasil sobre os desigrejados. Não. Pastor, eu não tenho compromisso com o homem. Eu vou ser crente em casa. Eu quero dizer que não dá para ser crente em casa, irmão. Pastor, aqui na igreja tem muito problema. Tem nada, irmão. Problema tem no boteco que você estava, que de vez em quando escapava uma bala, uma garrafa. Lá tinha problema. Problema tinha na prostituição, que você já viveu. Na droga. Lá tinha problema. Aqui não. Aqui tem desajuste de ser humano. E tem mais um detalhe. Não tem igreja que não tem problema. E se você achar uma que não tem, não vai para lá. Porque se você for, o problema chega. É, pastor Ed? É. Mas sabe o que é fantástico? Com problema ou sem problema, a Bíblia diz suportar uns aos outros. Aí eu te suporto, você me suporta, a benção de Deus vem. Por quê? Porque o teu defeito é diferente do meu, mas a minha qualidade é diferente da tua. Aí o diabo bate e retira, porque não tem jeito. Olha como é que isso é fantástico. Eu estou pregando aqui. Se tiver pessoas não crentes. E nós fizemos um convite, no final do culto, sabe o que acontece? Olha a autoridade, pastor Enemias. Irmão, o pessoal pensa que igreja é associação. Irmão, tem muita gente confundida. Muita. Outros pensam que igreja é cinema. Entra, compra logo a pipoca, cruza a perninha, mastigando, quero ver quem é que vai cantar, quem é que vai pregar. Meu irmão, faça a sua parte. A Bíblia diz que a obrigação sua é já vir cantando na rua. E diz que a obrigação sua é entrar falando em língua. E diz que a obrigação do outro é profetizar. E diz que a obrigação do outro é interpretar. E quando tiver pentecostal, diz que é para tocar a campainha e levantar, para de falar em língua, para de profetizar. Por quê? Porque agora tem doutrina também. Isso é culto pentecostal, irmão. Nós não somos telespectador de culto, não. Nós somos readorador. Cada um traz o que tem para o culto. Cada um entrega o que tem. E deixa aproveitar para saber o que é que você trouxe para esse culto. O que é que você trouxe para esse culto? Entrega, 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 entrega. Entrega o que você trouxe para esse culto. Diga assim, a igreja tem autoridade. Primeiro, sobre as questões espirituais. O que mais aceita Jesus aqui? A igreja, a igreja, a igreja. Quando a gente faz o convite, lá vem o que mais vai para frente. Sabe o que acontece? Na hora o céu para, irmão. Dá para entender um negócio desse? Você parar o céu no culto. O céu para, os anjos correm aqui, correm aqui, correm aqui. O que foi? A igreja de Betim está fazendo um culto lá. Teve uma mensagem. E agora o João, todo lascado, na mão do diabo, aceitou Jesus. E agora, já bota o nome dele aí. Oi, irmão. A Bíblia diz que naquela hora, o nome dele é escrito no livro da vida. Isso é igreja, irmão. Igreja é muito mais do que o prédio. Igreja é o corpo de Cristo na terra. E que tem autoridade. Segundo, igreja tem autoridade sobre as questões espirituais. Olha o que Jesus disse em Mateus 18. Tudo que vocês ligarem aqui, é por isso que muito cuidado com o que você liga, irmão. Segura aí o que eu vou dizer. Segura o que eu vou dizer. Cuidado com o que você liga. A Bíblia diz se dois de vós concordar. Imagina dez murmurando, irmão. Imagina cinco murmurando. Você viu que na oração que eu fiz, eu, introdutório, eu disse, toda mente esteja cativa aqui. É para não roubar o seu pensamento. Porque isso impede o desenvolver da palavra. Agora você quer ver um negócio. Como isso é forte. Obreiros, pastores, sabe o que eu vou dizer agora? Tem dia que você levanta com opressão. Não é possessão. O diabo não tem poder para possuir nós. Mas ele tem poder para oprimir. Sabe o que é isso? Setas. Sabe de onde vem essa seta, pastor? O inferno só tem legalidade quando a igreja concorda. Você que é a igreja, quando começa a concordar. Então se tiver dez crentes lá, falando mal de alguém, ele libera setas lá. Os dados inflamados do maligo vêm aqui. Você nem sabe o que está acontecendo, você começa a sentir aquela angústia. Mas Deus é tão bom, irmão. que quando dez levanta, levanta só um. Você não dá nada por ele. É os anônimos de Jesus. E do nada Jesus fala assim, vai orar pelo fulano, vai orar pelo pastor. Daqui a pouco você está assim, irmão, aquela oração rompe, aqueles dardos. E você começa a adorar. E diz, é bom, é bom, é bom. Deixa eu caminhar, deixa eu caminhar, que eu preciso concluir com o negócio aqui. Diga assim, essa igreja que possui autoridade não é clandestina. Deus dá a ela governo. Falamos de governo no mundo espiritual, falamos de governo no casamento ou na família, falamos de governo sobre a terra do homem. E o governo da igreja? Olha o que disse Paulo aos Efésios no capítulo 9, desculpa, no capítulo 4, desde o verso 7, Paulo começa a tratar esse assunto, Paulo disse assim, olha, porque ele mesmo deu, deu, uns para, apóstolo, profeta, evangelista, pastores, alguma tradição diz, mestre, ou pastor, e doutor. Guarda o que eu vou dizer agora. Nem todo pastor, desculpa, nem todo mestre é pastor. Mas todo pastor é mestre. Pode ver que só no pastor não tem separação. O ministério de mestre, ele atua na vida do pastor. Pastor é mais ou menos assim, clínico geral. Clínico geral não aprofunda muito, mas sabe tudo. Verdade. aí o mestre é o clínico geral, especialista no negócio. O que que eu tenho aqui? Diga assim, Deus não dá igreja para pastor, mas Deus dá pastor para a igreja. E quem é o pastor que Deus dá para a igreja, irmão? Diga assim, autoridade estabelecida na igreja. Então, quem governa a igreja é Deus. Mas Deus governa pela sua autoridade. E como Deus governa pela sua autoridade, pastor? Através de quem? Se Deus é espírito. Se Deus precisa de um corpo para se manifestar na terra. Deus governa através daqueles que Ele está de... lesse. Então, o que temos? Temos a igreja. A igreja tem o quê? Autoridade de estabelecer. A igreja é de Deus, sim ou não? E quem é que manda na igreja, irmão? Quem é que manda na igreja? E Deus, o quê, irmão? Deus não manda aqui, não. Quem é que manda na igreja, irmão? Engasgou, né? Esse assunto não desce, irmão. Isso engasga. Todo lugar que eu falo isso, engasga. Porra, com o dedo assim, irmão, ó. Essa é a visão equivocada. É por isso que nós temos tanto problema na igreja, irmão. Quero dizer que Deus não manda aqui. Jesus não manda aqui. O Espírito Santo não manda aqui. Pastor, eu vou embora. Demorou. Por que isso, pastor? Eu estou pregando aqui. Deus não falou comigo para vir aqui. Espírito Santo não falou comigo para vir aqui. Jesus não falou para mim vir aqui, Ricardo. Sabe o que ele falou comigo um dia? Eis que eu estou te chamando para a obra do ministério. Eis que eu te dei dom para ensinar, para pregar. sirva a minha igreja. Ele vai ter que falar de novo para mim vir, Betinho. Aí, a semana que vem eu vou para outro lugar e vai falar de novo. Essa é a regra. Número um. Já está falado faz tempo. Segundo. O pastor da igreja, irmão, autorizou eu vir aqui. Quem é que manda na igreja? Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim, é o pastor. Não dá para falar não? Diga aí, é o pastor. Tá, agora vamos entender o negócio? Você viu na introdução e eu disse assim, só Deus possui autor e? Os demais são autoridades dele? Então, deixa eu fazer uma comparação aqui. Pastor Nemias é o pastor da igreja. Quem é o pastor Nemias? É uma autoridade delegada por Deus na igreja. Por exemplo, irmão, quando eu cheguei aqui em Betim que o menino entrou lá no aeroporto e me pegou, quem estava me pegando lá era o pastor Nemias. É por isso que tem que tomar cuidado os assessores. Porque eu fui recebido lá pelo pastor Nemias. Quando eu desci aqui em BH que eu entrei para esse compromisso, eu entrei debaixo da autoridade que está estabelecida aqui, eu não posso chegar aqui fazendo o que eu quero não, irmão. É por isso que, desculpa eu usar essa expressão, mas é por isso que muitos itinerantes se quebram. Ele chega na igreja, ele quer chegar por cima, cantou a mesma coisa. E muda tudo, não, porque eu só vou se for assim, meu irmão, aqui você anda tocado, não funciona assim. Por quê? Porque já existe um autor aí. Então, quem é Edivinagre? Eu posso ser lá, lá eu sou pastor, Edir. Mas aqui não, aqui eu entro aqui, ó. Por quê? Porque já existe uma visão, gente. Já existe uma autoridade aqui. Essa autoridade diz assim, prega, pastor Edir. Eu tenho mais cinco minutos para entregar o microfone, irmão. Mas estou sentindo de Deus de ir até nove e meia. Aqui cabe que é sentimento na hora. Se é na minha igreja, o sentimento do cara acaba na hora. Isso negativo, irmão. que quem senta sou eu aqui, não tem nada de sentir, não. Agora veja, pastor Neemias não é onisciente, não é onipotente, não é onipresente. Ele receber a autoridade, o que é que ele faz? Ele é a autoridade delegada por Deus. Deus governa a igreja através, através dele. Aí o que é que ele faz? Que ele não pode estar em todos os lugares. Então o que é que ele levanta? Deus pega, Deus pega. Cadê um dirigente de congregação aqui? Aliás, vamos para o Ricardo aqui. Desculpa a expressão, Ricardo. Pastor Ricardo. Vamos para o Ricardo aqui. Sim, pastor Ricardo, Deus chamou, deu a ele dom espiritual, deu a ele sabedoria, pegou Ricardo, pegou Ricardo, e chegou e fez isso com ele aqui, você é servo de Neemias. Pastor, eu não sirvo o homem, está no lugar errado, irmão, aqui Deus não está não, é homem mesmo. É homem. Aí ele faz o quê? Ele pega o dom que deu ao Ricardo e coloca a disposição do ministério, irmão. Para quê? Para ele cooperar, para ele auxiliar. O que o irmão Ricardo faz? Ricardo também não é onisciente. Ele não vai dar conta de dirigir o departamento feminino aqui, de dirigir jovem, de ser diácono. Então o quê que o Ricardo faz? Ricardo vai, estabelece com a orientação do pastor da igreja, um irmão para liderar o circo de oração aqui no tempo central. Está aqui essa irmã? Está aqui essa irmã? Está não? O jovem, tem um líder seu aqui que trabalha com você. Foi arrebatado o líder. Mas me dá um alguém aqui. Vamos dar o nome dele só. Pastor Richard. Richard é o líder jovens. É líder jovens? De jovens. O que o Ricardo fez? O pastor Ricardo pegou da autoridade que ele tem, chamou o Richard, não é o nome mais fácil, pelo amor de Deus. Quais língua estranha? O líder jovem. Botou ele para liderar o jovem. Sim ou não? Quem é esse líder jovem? É alguém que Deus capacitou, chamou e colocou para cooperar com o pastor Ricardo. Aí o líder jovem faz o quê? Busca alguém para a música. Quem é alguém da música? O regente. É alguém que Deus chamou, deu o dom, capacitou e colocou à disposição do líder que está liderando a mocidade. O que é que tem nesse ambiente? Nesse ambiente, então, tem o pastor da igreja. Tem o pastor que coopera com o pastor da igreja e a equipe que trabalha. O que que rege isso aqui? Dois princípios. Obediência e submissão. Há uma visão estabelecida. Ok? Aí, lá no grupo de jovem, um jovem vai ter o congresso. Aí o líder chega e diz assim, olha, nós vamos ensaiar os hinos. A regente chega e diz, olha, vamos cantar o hino tal, o hino tal. Chega na hora do congresso, uma meia dúzia de jovens disseram assim, esse hino eu não canto. O outro disse, essa camisa eu não visto, eu não gostei da cor. Ele desobedece o líder lá. Quando ele desobedece o líder que falou do uniforme, que falou do louvor, ele está desobedecendo o Ricardo aqui. Quando ele desobedece o pastor Ricardo, ele está desobedecendo o pastor Nemias. Mas quando ele desobedece o pastor Nemias, ele está desobedecendo a Deus. Sabe por quê? Porque o pastor Nemias não tem autoridade. Ele é uma autoridade. É Deus que governa através dele. É Deus que governa através dele. É Deus que governa através do líder. Então, meu irmão, quando você bate de frente com alguém que é superior a você, seja em qual nível for, você esquece de um detalhe. Não é a pessoa, irmão. Ah, mas eu não gosto do fulano. Meu irmão, gostando ou não, é ele. Mas eu acho que era para ele não estar aí. Está bom, você acha, mas ele está. Ah, então eu vou fazer um abaixo-assinado. Aí você compra uma briga pesada. Porque quando eu faço um abaixo-assinado para tirar o obreiro, para tirar a líder daqui, para tirar a líder ali, eu estou dizendo para Deus, o senhor não é onisciente, o senhor não é inipotente, o senhor não age, o senhor não pode resolver, nós vamos juntar aqui 30, 40, 50, nós vamos resolver esse negócio. E aí Deus se levanta. Aí Deus se levanta. Pode sentar, pastor. Obrigado. Aí Deus se levanta. Sabe por quê? Porque com quem está estabelecido, trata Deus, irmão. Trata Deus. Trata Deus. Diga para o seu irmão, nem Deus está colocando a mão nesse negócio e você vai para a sua? Se nem Deus está pondo, você vai para a sua? Eu vou concluir aqui para você entender isso. Ex do capítulo 17, Moisés chamou Josué e disse assim, Josué, vai para a peleja contra os amalequitas. Eu, Arão e Ur estaremos lá no monte e a vara de Deus está na minha mão. diga assim, autoridade. Agora, olha que negócio interessante. Arão e Ur foi chamado para estar do lado. Sim ou não? E Josué? na batalha, meu irmão. Não dá para todo mundo estar do lado, gente. E para que esse biquinho ciumim besta? Arão e Ur do lado de Josué. Você vai com a turma lá para a ponta da espada, turma tapa, espada, vai, não é brincadeira não. O valor que tem Josué que está lá na ponta, tem Arão e Ur que estão do lado. Eu preciso só saber o meu lugar para que foi que Deus me chamou porque eu sou chamado. Irmão, isso é corpo de Cristo. Quando a gente entende isso, o nome do Senhor é glorificado, a igreja anda, não tem picuinha, não tem problema, o Senhor opera no nosso meio. E tem mais um detalhe, irmão, se você for fiel lá na ponta da lança, Deus vai inverter o negócio. Só Arão e Ur chega para as tonemias e disse, olha, tem um detalhe aqui, quando Moisés levanta a mão, Israel avança. Quando Moisés abaixa a mão, Israel perde a batalha, os inimigos avançam. Sabe o que eles perceberam? Eles perceberam que a vitória não vinha da espada de Josué. Às vezes você põe um obreiro numa congregação e ele fala assim, mas quando eu cheguei lá, pastor, não tinha nada, eu fiz tudo, você não fez mais essa obrigação, meu irmão, você foi posto lá para isso. Não, outro detalhe, você só está indo bem lá porque existe uma autoridade, uma unção que está sobre você. Não, pastor, porque eu prego bem. Sai de baixo dessa unção, você vai ver para onde é que você vai. Irmão, é assim que funciona, gente. Sabe o que aconteceu? Diz a Bíblia que eles vendo isso, vendo isso, eles pegaram a mão de Moisés e a mão de Arão. Moisés pegou Ur do um lado, Arão do outro e levantou o braço de Moisés. Olha para o seu irmão e diga assim, você foi chamado para levantar o braço do seu líder. Não é para pendurar nele, não. Levante o braço daquele que Deus levantou sobre a sua vida. Josué 1,17 eu encerro assim, as coisas agora se inverteram. Diz a Bíblia que Moisés é morto e Josué assuma a liderança. Ele reuniu os liderados e disse assim, pessoal, nós vamos conquistar a terra. Aí, a equipe reuniu e falou assim, nós estamos contigo. Primeiro, se Deus é contigo, nós também somos. agora tem uma coisa, a gente só é contigo, aí eles mostram lealdade. Lealdade. Se você permitir que todo homem aqui que for desobediente a palavra da sua boca, a gente mata. E aí, meu irmão? Olha para quem está do seu lado assim, não adianta você ser fiel. Você tem que ser defensor do seu líder. Irmão, se alguém fala mal do teu pastor, do teu líder de um departamento e você fica quieto, você é conivente. Você foi chamado para fazer a defesa. Aí, a bênção de Deus vem e Deus opera por completo. Amém? E aí, e aí, e aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto